Dia do combate à injustiça, a história de Samuel Oliveira, o jovem de 19 anos que foi preso injustamente acusado de roubar um carro. Olha só, Gleida, você sabe que cerca de 83% dessas prisões são baseadas em reconhecimento fotográfico errado. Eu vou repetir, reconhecimento fotográfico errado. As pessoas ficam, em média, nove meses na cadeia, mas há registro até de seis anos de cárcere entre prisão preventiva e absolvição. Então, Mina, por favor, vamos assistir então a matéria que conta a história do Samuel Oliveira, que viveu esse drama. Executando o arquivo. O portão do presídio abre e de dentro sai Samuel Oliveira da Silva, de 19 anos. O abraço apertado dos parentes confirma que o pesadelo acabou. Bastante difícil esses oito dias que eu passei aí. Eu faço não. Frio, fome, rato na cela. A graça de Deus a justiça foi feita, né? O auxiliar mecânico, que não tem antecedentes criminais, foi acusado pela polícia de roubar um carro à mão armada. Só que o crime aconteceu enquanto ele estava dentro do transporte público. Esta imagem mostra Samuel saindo do trabalho pouco depois das seis da tarde, no último dia 11. Tivemos acesso aos registros do cartão de transporte de Samuel, que confirmaram o itinerário e horários de toda a viagem. Ele saiu do trabalho na Zona Norte e pegou um ônibus até o Terminal Barra Funda. Depois entrou em um trem, fez baldeação e seguiu até uma estação na Zona Leste. De lá, ainda pegou mais dois ônibus até chegar em casa. Uma viagem de quase duas horas. O roubo aconteceu por volta das 7h20 da noite, horário em que Samuel estava no trem. Policiais perseguiram os assaltantes. Um deles foi detido e outros três escaparam. A PM fez uma ronda no bairro, o mesmo onde Samuel mora, e acabou prendendo o jovem. Esta imagem, exibida ontem com exclusividade pelo Jornal da Band, mostra Samuel descendo do ônibus no mesmo momento em que ocorria a perseguição policial. Uma prova incontestável da inocência do jovem. Nesta outra imagem, Samuel está a caminho da casa de um amigo. Os dois iriam juntos para a academia. Foi na frente da casa desse vizinho que ele foi abordado pelos policiais e preso em flagrante. Chegaram, nossa, esculachando ele, jogando ele lá para baixo, né? Samuel nem estava com as mesmas roupas do suspeito. Qual a roupa que os policiais estavam procurando? Uma blusa de frio azul e uma moletão preta. A polícia alega que a vítima reconheceu o jovem. Na decisão judicial que mandou soltar Samuel, a juiz afirma que ele teria sido confundido com um dos autores do crime. A única coisa em comum com o assaltante era a cor da pele. Então ele lutando com estudo, com trabalho, com esforço e mesmo assim ainda foi vítima desse sistema racista, né? Depois de ser solto, Samuel quis matar a saudade de um hambúrguer e foi recebido em casa com festa. Como é que é receber esse carinho de todo mundo? Ah, uma sensação boa. Estar aqui na rua, aqui na liberdade, ainda mais cabeça erguida, entendeu? Sabendo que eu sou inocente, é isso daí. Obrigado.